Alô Bonito, alô Mato Grosso do Sul, alô Brasil, que prazer imenso estar aqui nessa noite. Estamos começando a nossa live, a primeira live ecológica, falando do meio ambiente, de todas as belezas naturais de Bonito e com muita música, com prêmios, com apoio da Bonito FM, primeiro lugar em todo lugar, do Sesc Bonito e da Prefeitura Municipal de Bonito, em prol do Asilo São José. Vai aparecer já já um telefone aqui, que você poderá fazer doações como máscaras, álcool gel, álcool 70, cesta básica, alimentos. Eu estou aqui no balneário do Sesc e hoje eu tenho aqui pessoas que vão fazer essa festa comigo, essa live maravilhosa. Eu peço a todo mundo que comece a compartilhar, porque vale prêmios, tá, gente? Compartilhe, compartilhe desde agora a nossa live, que vale prêmios, especialmente pra você que está conectado aqui no Facebook do Lucas Lima. Infelizmente, a gente não vai fazer a live pelo YouTube, tá? Mas você que está aí no Facebook, obrigado pela audiência e por estar conosco nessa noite maravilhosa de sabadão. Eu tenho aqui o prazer de receber ele, que é o rei do Xamamé, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Que responsabilidade! Grande amigo Marlon Maciel. Prazer, Marlon. Olha, o prazer é nosso, Lucas, a gente poder vir de Campo Grande, até bonito, né? É ser tão bem recepcionado como nós fomos aqui hoje. Sim. E através dessa live a gente poder comunicar com todo o nosso querido Mato Grosso do Sul, o que quer dizer também do Brasil, né? Com certeza. Tem gente vendo a gente de tudo quanto é lugar. Vamos começar fazendo forfé, Marlon? Vamos começar. Bora lá? De cara já. De cara. De cara. Marlon Maciel. Chamamé pro amigo. Pra todos os nossos amigos do Mato Grosso do Sul. Um amigo me pediu um chamamé, e disse que queria recordar. Daqueles tempos que não voltam mais, se dava pra tocar, ou se era pedir demais. E eu perguntei pra ele qual queria ouvir, pois tinha muitos que eu já não tocava. Me disse, amigo, puxam os velhos tempos, daqueles que na primeira nota um grito arrancava. Leandro Valentim. Então toquei um chamamé, bem com o passado, relembrando o passado, para esse amigo meu. Sentindo a emoção que invadia, com o eco que fazia, pelo grito que ele deu. Então toquei um chamamé, bem com o passado, relembrando o passado, para esse amigo meu. Mostrando que essa é nossa cultura, e pra geração futura, que aqui o chamamé não morreu. Segura, Lucas de Lima. Segura, Lucas de Lima. Eu perguntei pra ele qual queria ouvir, pois tinha muitos que eu já não tocava. Me disse, amigo, puxa um dos velhos tempos, daqueles que na primeira nota um grito arrancava. Então toquei um chamamé, bem com o passado, relembrando o passado, para esse amigo meu. Sentindo a emoção que invadia, com o eco que fazia, pelo grito que ele deu. Então toquei um chamamé, bem com o passado, relembrando o passado, para esses amigos meus. Mostrando que essa é nossa cultura, e pra geração futura, que aqui o chamamé não morreu. E não morreu mesmo, e nem vai morrer. Bão demais, grande Marlon Maciel, aqui na nossa live ecológica, diretamente de Bonito, do Balneário do Sesc. Que prazer ter vocês conosco aqui. Vai compartilhando a live, que vale prêmios para vocês, inclusive tem pendrive dos 30 anos do programa Amor Sem Vim. Uma imagem muito interessante, que eu vou te contar, você vai achar. Nós reunimos uma turma lá em Campo Grande, e eu tinha um micro-ônibus, e nós fizemos uma vaquinha, e falamos, vamos de micro-ônibus para Bonito, passamos um alvo, levamos para carne, cerveja, coisa e tal. Chegamos aqui, choveu. Choveu muito, mas muito mesmo. Nós reunimos atrás e voltamos para Campo Grande, perderam a viagem. Perderam a viagem. Essa foi a última passagem que nós tivemos aqui em Bonito. Mas em outras aquais, isso foi maravilhoso, aqui tem muitos lugares bonitos. Tem aqui, é. Quem não veio ainda, está assistindo a gente, como tem gente assistindo aqui de vários locais do país, a nossa live, venha conhecer Bonito, que vale a pena. Uma vez eu ouvi falar, bonito não é bonito, é lindo. Deixa eu mandar um alô para quem está assistindo a nossa live. O pessoal que está assistindo a live gosta de ouvir alô, né? Já compartilhou aí no seu Facebook? Não, inclusive é o seguinte, o pessoal estava me cobrando agora há pouco aqui, onde que vai ser transmitido, coisa e tal. Sim, sim. É um pessoal de Laguna Carapã. Laguna Carapã. É no sul do estado, ali, entre Dourados e Ponta Forã. Eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal de Laguna Carapã que está nos assistindo. Beleza, quero mandar um abraço também para a Glória Valério, curtindo a gente. A Cecília Lindenberg, a Zélia Pereira, a Margarete Freire, que está lá em Campo Grande, a Ivanir Luciene, que é de bonito assistindo a nossa live. A Zilma Nunes, que já compartilhou, ela é moradora aqui também de bonito. A Carolina Ferreira, a Dulcelina Oliveira, que está assistindo a gente na Bahia, em Cotegipe, é uma baiana, assistindo a nossa live aqui também. A Eva Góes, ela é de Campo Grande, mas atualmente está morando na Inglaterra. E você toma cuidado com os bichinhos, que eles podem te morder hoje aqui, que tem um monte deles já, né? Me apertando o coro do gato aqui. Vamos ver o Marlon Marcial fazer mais um... É chamamé? Pode ser, pode ser. Vamos recordar um chamamé que nós oramos no Canto da Terra. Vamos lá, então. Época boa do Canto da Terra com o Marlon Marcial. E vamos compartilhar essa live aí, meu povo. Canto da Terra com o Marlon Marcial. E vamos compartilhar esse nome, colaboro com o Libri. E verá aqui, mico nome, e a guaina me tirei louco, porque sou de mais popular. Quando me vem a mochacha, se põe a cargo, ou seja, mentito de aqui, Cirilo de Alia. Eu te quero amor, lindo Chacamba, uma graça aqui, um besito alia. Eu não sei o que fazer, me van a matar. Eu te quero amor, lindo Chacamba, uma graça aqui, um besito alia. E eu, amigo, não tenho alcoo, carrejo, mantacaballo. Outra quer ter me joo, pero que trato com o delpeapisco. Eu te quero amor, eu te quero amor, eu te quero amor, eu te quero amor, eu te quero amor. Eu não sei o que fazer, eu sou muito popular, me vou esconder, me vou esconder e levar de sal. Saludales que a la guanaita, meu chico se vai, corriente espegua. Grande Marlon Marcel. Qual é o nome dessa moda mesmo, Marlon? El Mencio Cirilo. É o Mencio Cirilo, é da época do Grande Canto da Terra, né? É verdade, essa música que nós gravamos na época, no Canto da Terra, ninguém conhecia aqui no estado, que é uma música de Correntina. Sim. O pessoal começou a ligar na rádio e pediu, ó, toca essa música Cirilo, essa Cirilo e ninguém conhecia. Mais um chamame, vambora. Pra todos os fazendeiros da região de Bonito. O maior prazer na vida, que eu estou acostumado. Abraçar moça bonita e dançar o rasqueado, carregar dinheiro aos maços, pra viver sempre folgado. Lenço branco no pescoço, trinta e oito uniquilado. Se me chamam fazendeiro, digo sou remediado. Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado. Na garagem um automóvel, na cidade um sobrado. As garotas carinhosas vivem sempre ao meu lado. Não tenho nada, não posso ter o que eu tenho, dá penas pra viver. Não tenho nada, não posso ter o que eu tenho, dá penas pra viver. Música do saudoso Délio e da nossa Délia querida, princesa do Mato Grosso do Sul. O maior prazer na vida, que eu estou acostumado. Abraçar moça bonita e dançar o rasqueado, carregar dinheiro aos maços, pra viver sempre folgado. Lenço branco no pescoço, trinta e oito uniquilado. Se me chamam fazendeiro, digo sou remediado. Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado. Na garagem um automóvel, na cidade um sobrado. As garotas carinhosas vivem sempre ao meu lado. Não tenho nada, não posso ter o que eu tenho, dá penas pra viver. Não tenho nada, não posso ter o que eu tenho, dá penas pra viver. Grande Marlon Marcial, isso é Délinha. É, do Délio e da Délinha, né? Délio e Délinha, isso. Isso é um clássico nosso, o Sumo do Grosso, esse prazer de fazendeiro. Isso mesmo, manda um alô pra minha amiga Délinha. Olá, na verdade. Vamos fazer moda? Sentei aqui do lado pra ouvir uma boa. Vou fazer uma boa agora. Faz uma boa agora, Marlon. Grande Marlon Marcial. Essa é pra dançar em casa. Eita nóis, hein? Em casa. Que o povo tá com fome de baile. Vamos compartilhar a live aí, meu povo. É na vaneira que eu vou pra sala e sapateio na madrugada. Sou da fronteira. Sou da fronteira, nasci canteiro. Sou bom de laço, eu sou baileiro. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o berro do boi brasino. Eu sou o tronco lá do mangueiro. Eu sou o canto do galo índio, tomando conta do galinheiro. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Capricha do floreio, meu garripeiro. É hoje que eu só chego amanhã em casa. Eu sou o canto da Siriema, nos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite de lua cheia, eu sou o estouro, chucro do gado. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra. Tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Teve uma que escreveu aqui, eu já estou coçando meu pé. Pode dançar, mas em casa, né, Lucas? Vamos em casa, gente. É contigo agora. Vamos mandar para o Dani Lobé, para o Dani Lobé. Essa moda. Opa. É. Essa música faz parte do nosso primeiro trabalho que nós fizemos com o Marlon Marcel e Grupo Trem Pantaneiro. É uma música que nós fizemos dedicada a todas aquelas pessoas que têm ciúme, viu, Lu? Ciúme bobo. Ciúme. É. Não pode ser muito bobo, mas é. Vai lá, Marcel. Compartilha a live aí, meu povo. Segura, Dani. Seu ciúme bobo lhe tapa os olhos, não deixa ver Que a minha vida eu dediquei somente a você Fui capaz até de deixar as coisas que eu gostava Pra ver se a gente vivia bem e não mais brigava Mas não adianta, tudo que faz é indiferente Você cria casos e vê romances inexistentes Isso é loucura, não posso mais continuar assim Não posso querer nem amar quem não confia em mim Não aguento mais, tô pedindo a rei, estou cansado Estou desistindo da obsessão de tê-la ao meu lado Tô saindo fora, jogo a toalha, já me estressei Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Essa é pra quem tem muito ciúme no peito, é A pedido seu deixei os amigos e o violão Nunca mais joguei, nem o futebol que era uma paixão Eu fiz o que pude na tentativa de ser feliz Já que não valeu, o certo é cortar o mal na raiz Vou buscar alguém que me compreenda e me dê carinho E me deixe livre para voar feito passarinho Amor verdadeiro não pode ser como uma prisão Tem que deixar livre, prender somente o coração Não aguento mais, tô pedindo a rei, estou cansado Estou desistindo da obsessão de tê-la ao meu lado Tô saindo fora, jogo a toalha, já me estressei Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Marlon Maciel Já que a gente tá nesse pique animado, Marlon Faz mais uma logo na sequência pra gente aí Ihuuu Marlon Maciel Pero se encanto tiene tus recuerdos, Mercerita Aromada, florecita, amor meu de uma vez Já conheci no canto, me amei lejos Uma tarde, onde crescem os trigales Provinça de Santa Fe Assim nasceu Nuestro querer Como ilusão Como te acer Pero não sei por que a flor se matou Vou morrendo e amando-la E logo amor Assim me A compreender Lo que é querer Lo que é sufrir Porque redim o meu coração Pessoal com a fronteira do nosso querido Paraguai vizinho Música Como naquele errante e na campinha Vai flotando o eco vago de mim canto Recordando a que tomei Era a pesar do tempo transcurrida Mercedita, a legenda que palpita E vino a estar esta canção Nuestro querer, coincidió Con mutia fe, pero não sei Por que a flor se amante e foi morrendo E amando o louco amor Assim quer, a compreender Lo que é querer, lo que é sufrir Porque heredir Mi coração Bom, bom demais, hein? Essa daí, rapaz do céu, dancei muito já, hein? Eita lasqueira! Você que tá na sala aí agora, vendo a gente pelo Face Puxa a mulher pra dançar E compartilha a live aí Oh, miséria! Ai, 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 meu Deus O que ia acontecer? O mundo tá perdido Eu não entendo mais Ai, 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 meu Deus Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro o que é Eu faço com a paixão Ai, 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 meu Deus O que ia acontecer? O mundo tá perdido Eu não entendo mais Ai, 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 meu Deus No escuro a confissão Para mim não tá bem claro o que é Eu faço com a paixão Basta ver como estou E enjeitado Sem amor Vem depressa Me abraça Seja santo ou seja alguém Pra gente se alegrar Eu faço com a paixão Eita, nós Tem uma amiga minha que tá assistindo a live Falou assim, olha, tá faltando um homem aqui Só peguei uma vassoura e comecei a dançar Fala sério Felizmente não dá pra ajudar ela nesse caso Não dá, nesse caso não dá não Tem como fazer nada Maria, Isabel O que que você vai cantar pra nós? Então, a gente tá meio que se combinando aqui O que que tá? Combinadinho? Vocês tão fazendo um combinadinho? É Que energia linda, é demais isso aqui Vamos fazer uma junto, né Maria? Tem que fazer, né? Vamos fazer um trem bem bolado aqui Vamos tentar fazer um outro Não, já vai ser mais trem boa A gente aqui nessa live de fundo 100 metros um rio, né? Pertinho, né Lucas? E esse paraíso ecológico que tem aqui Nessa mata, essas árvores Esse verde fantástico, Marlon Que coisa, dá uma energia positiva, né? Muito, muito Vamos lá então? E com moda boa, melhor ainda Ixi! Eita nóis, hein? Eita nóis! Vamos compartilhar a live, hein meu povo? Compartilha! Mais uma vez aí que esse sol é lindo demais Música 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 Dê que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Sai a galopar E longe escutando O gado berrando Sabe a cantando Todo jeito que te bate Subiu o parré aí Música Vamos resumir essa história Pra gente cantar mais uma nesse barulho aí Música Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gado berrando O iambu piando No escurecer A lua prateada Pareando a estrada A revalmoniada Desde o amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá que é Eu vou correr Vamos de 60 dias aí Música A outra Música Viajando pra Mato Grosso Aparecerá do tabuado Lá conheci uma morena E me deixou amarrado Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Murei no jeito de ser Memendo pra esquecer Sessenta dias da paixão Rasga aí vai Música Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola de pressa No meu coro já cansado Jamais eu esquecerei E a imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Música Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola de pressa No meu rosto já cansado No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Eita coisa boa Um dos clássicos da música sertaneja Sessenta dias apaixonados Com Maria Isabel E Marlon Maciel Marlon o que nós vamos fazer Pessoal agora Vamos atender o fundo da grota Que o pessoal pediu Tem mesmo isso Fundo da gruta Não é da gruta Da gruta azul Não é da gruta azul É da grota Vamos lá então Marlon Maciel É uma música que está Tocando muito já Todo o Brasil Através do Baitaca Que fez essa música Um gaúcho Ela é recente então É recente Não é velha Não é velha Não é do flashback Não é do flashback Então vamos lá então Marlon Maciel E o fundo da gruta Vamos compartilhar a live gente Já já tem o sorteio dos prêmios Fui criado na campanha Em ranço de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo Né de chão Com os cabelo Enfumaçado Quando roupa estrela d'alva A quinta chaleira Já quase no clareodinha Eu pingo de arreio E eu lixar na estrevarinha Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o grito do sorro Ela no piquete E eu lixar por outro tordilho Na boca da noite E me aparece um zumbilho Vem me já partiu de casa Pra eu ticar com a cachorrada Se não tiver o fundo da grota Aí não adianta, né? Não adianta Numa cama de pelebo Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando no banhado Eu me criei de cruba igual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando roupa estrela dava A quinta chaleira Já quase no clareodinha Eu pingo de arreio E eu lixar na estrevarinha Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o grito do sorro Ela no piquete E eu lixar por outro tordilho Na boca da noite E me aparece um zumbilho Vem me já partiu de casa Pra eu ticar com a cachorrada Reformando o alambrado Na beira do corredor No cabo do socador Com as mãos rodeada De calo No meu mano não estalo Esse íngulo me acampereada E uma perdiz ressapeada Voa e me espanta o cavalo Quando roupa estrela dava A quinta chaleira Já quase no clareodinha Eu pingo de arreio E eu lixar na estrevarinha Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o grito do sorro Ela no piquete E eu lixar por outro tordilho Na boca da noite E me aparece um zumbilho Vem me já partiu de casa Pra eu ticar com a mãe pecada Balança o mouse Eita, Lele, é o fundo da grota, hein? Agora você conheceu o fundo da grota Agora eu conheci o tal do fundo da grota Famosa E também essa música que eu vou tocar agora Eu quero oferecer especialmente Pro pessoal aqui pertinho de Bonito Pessoal de Guia Lopes da Laguna Inclusive o nome da música se chama Guia Lopes da Laguna Sério? Eu tenho mesmo? Do saudoso Zé Correia E essa música O pessoal lá em Guia Lopes da Laguna Tem ela como se fosse uma representação musical Pra eles lá, né? Um hino, né? Exatamente E é uma música que o pessoal Todo da região ali Jardim, enfim Toda a região Gosta muito E eu quero oferecer pra esse pessoal Lá que está nos acompanhando Beleza Alô Luzimar Coma Em Cidrolândia Conectado conosco Nessa noite A Bete Socorro Em Dois Irmãos do Buriti Também vendo a nossa live Dois Irmãos do Buriti Tem uma sigla Você sabe, né? Dois Irmãos do Buriti É conhecida como Dib Dib É, Dois Irmãos do Buriti Exatamente Então pessoal de Dib De Dois Irmãos do Buriti Aquele abraço E um boa noite Neiva Lino Também conectada com a gente A Sônia Também ligada Laerte Simões Está com saudade De um forrozão Que só por causa Dessa pandemia Parou de dançar, né? E a Mônica Gil Que está na Fazenda Que bonito Assistindo a nossa live Vamos fazer então, Marlon Guia Lopes da Laguna Da Laguna Alô pessoal de Guia Lopes Dois Irmãos do Buriti Caprichia e Barbuda Caprichia e Barbuda Caprichia e Barbuda Caprichia e Barbuda Que que a feliz toi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal de Rimas do Rio Pardo seguindo aí Um abraço Pude ver Se inscreva no canal Pude ver Se inscreva no canal 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 Rapaz, essa seleção aí Até a galera da técnica começou a dançar lá, né? Eu vou te dar um pedido que agora mesmo você falou sobre a música, a gente já havia esquecido Mil versos de amor Ah, essa tem mesmo? É isso, é Pensei que era um verso só, é mil De pausão, é lá de ribas do sônia lá, de ribas do Rio Pardo, que está nos acompanhando aqui E simbora! Quero cantar Mil versos de amor Comparar com as flores Toda a meiguice do seu olhar Quero me enrolar Nos seus cabelos Beijar tua boca Contigo em meu colo E poder sonhar Quero cantar Mil versos de amor Comparar com as flores Toda a meiguice do seu olhar Quero me enrolar Nos seus cabelos Beijar tua boca Nunca contigo em meu colo E poder sonhar Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso, querida, não quero acordar Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso, querida, não quero acordar Mil versos de amor Essa aí, pessoal lá de Cuiabá, hein? Ê, Tchomano Quero sentir Suas mãos macias Tocar no meu rosto Febril de desejo por ti, mulher E na ânsia louca Momentos felizes Te darei meu amor e meu coração Se você quiser Quero sentir Suas mãos macias Tocar no meu rosto Febril de desejo por ti, mulher E na ânsia louca Momentos felizes Te darei meu amor e meu coração Se você quiser Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso, querida, não quero acordar Sonharei com as ondas do mar Sonharei contigo a me acariciar Neste sonho de tanta ternura Confesso, querida, não quero acordar Marlon Maciel Obrigado por você ter participado da nossa live de hoje Tanta Maria Isabel, que saiu lá de Campo Grande Você também Vem participar conosco aqui A gente só tem que agradecer Qual o nome do parceiro mesmo aí? É o Leandro Leandro que não vai voltar para Campo Grande hoje Vai ficar aqui em Bonito Vai ficar aqui em Bonito Vai ser mais um Que fique em Bonito Obrigado, viu Por você participar da nossa live de hoje Lucas, eu que agradeço pelo convite E não é a primeira vez Que a gente tem essa oportunidade De participar do seu programa Sim E a gente fica muito contente Por você sempre nos dar oportunidade E também quero parabenizá-lo também Para as suas iniciativas que você tem feito com a sociedade sul-mantogrossense Parabéns a você Esse gesto bacana E dão espaço para a nossa cultura Como a Maria Isabel Como eu Também juntamente com o meu grupo A gente fica muito feliz por isso Tá bom? Eu gostaria que Deus abençoasse você E cada vez mais você olhasse por isso aí Realmente Agradecer a toda a sua equipe técnica Que nos recebeu muito bem hoje Verdade Quero agradecer ao pessoal do Zé Du Que está aqui conosco Ele que tem feito as melhores lives Aqui do nosso estado Primeira vez que eu vejo o Zé Du Eu conheci ele Você não sabe Nunca vi ele na vida Zé Du é uma figura Como eu digo assim É uma lenda Quando eu vi ele A última vez ele estava de cabelo preto É uma lenda Faz tempo que você viu ele É uma lenda aqui Do nosso folclore musical É folclore Eu fui longe agora Ele é da tempo da Polaroid ainda Diz que ele é o famoso Tiranossauro Rex Habitou já isso aqui Porque diz que antigamente Aqui em mil séculos atrás Tinha dinossauro Ele veio pra cá e desbravou A entrada de Newark Tem um dinossauro agora Uns parentes ali Em homenagem ao Zé Du Ecológico no último Ecológico no último Grande Zé Du Parabéns Que tem feito as melhores lives Aqui do nosso estado Se você é artista E quer fazer uma live de qualidade Procure o Zé Du Porque ele fez Do Maria Cecília Rodolfo Fez a do Jade Jade O que mais você fez aí Zé Du? Quem? Patrícia Adriana Patrícia Adriana Você entendeu? Fez a do Fred Mac Do Michael Jackson Nossa Tô zoando Não Quando ainda era Você entendeu? Frank Sinatra Fez toda essa galera aí Foi o Elvis O Elvis A estreia do Elvis na TV Foi com o Zé Du Nossa Tá sabendo Você entendeu? E Lucas olha O cara é antigo no negócio Só pra cumprimentar E também agradecer a todas as pessoas Estava reparando aqui Tantas pessoas que participaram Na nossa live aqui Sim, é claro De todos os lugares Pessoas que mandando recado Pra todo mundo aqui Curtindo Obrigado a todos vocês Que nos acompanharam E o bom da live E o bom da live é que ela fica aí Fica no Facebook É, registrado Registrado E vai se tornar o nosso programa de televisão Quem perdeu pode assistir depois Pode assistir Qualquer hora Qualquer momento Inclusive A gente vai fazer uma compilation Gostou dessa frase? Olha só O que você jantou hoje? A gente vai compilar E vamos colocar no YouTube depois Se Deus quiser Porque hoje não deu pra transmitir Devido à internet de hoje Mas a gente vai estar transmitindo depois Numa data posterior no YouTube E fica pra história Como a primeira live ecológica Que a gente falou de meio ambiente Estamos aqui nesse paraíso Nesse pedacinho encantado do planeta bonito Que é um dos destinos Mais Que as pessoas mais Viajam e vêm conhecendo O mundo é bonito O destino de ecoturismo é bonito E a gente tem o prazer de estar aqui hoje Mandar um abraço especial A todo bonitense A todos vocês que vieram de outros lugares E moram em Bonito A essa cidade que sempre acolheu a gente Com muito carinho Eu me sinto um cidadão bonitense Gostaria até de ganhar esse título Aí fica a dica Fica a dica Gostaria de ganhar o título de cidadão bonitense Porque a gente faz parte da história de Bonito Através das ondas do rádio Com certeza E sou um sul-matur-grossense de coração Sou paulista, mas sou sul-matur-grossense Porque eu estou aqui desde os meus 5 anos de idade Inclusive hoje é aniversário De uma cidade que mora no meu coração Que é Bandeirantes Que eu morei durante muito tempo Na minha infância e até minha adolescência Na cidade de Bandeirantes Que hoje completa 55 anos de idade Quero mandar um alô especial A todos os meus amigos Minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas Que moram todos em Bandeirantes Você com certeza já tocou muito por lá, né Marco? Exatamente E é uma cidade do nosso estado Que mora aqui no meu coração Assim como Bonito também Vamos fazer a sua saideira Que a gente fala, hein bicho? Quero agradecer também A essa oportunidade que a gente teve De tocar junto com a Maria Isabel E com os meninos do trio, né? A gente trabalhar junto hoje aqui Foi maravilhoso, viu Lucas? Foi tudo muito bom, né? Vamos de moda Vamos de moda Para a saideira Para a sua saideira Se disser que vai embora Arrasto a sala Eu choro Ui, 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 ui Nosso amor foi tão bonito Era mais que infinito De repente vi que algo aconteceu Todo aquele amor ardente Acabou-se de repente A paixão que era nós dois Acabou-se e eu Não consigo imaginar você trilhando outro caminho Pois contigo eu aprendi Que não consigo andar sozinho Sou um homem feito Mas estou me sentindo Menino Indeciso Sem saber O meu destino Se disser que vai embora Amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Te adoro Se disser que vai embora Amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Se disser que vai embora Amor Eu choro Vai embora Vai embora não amor Se não eu só Nosso amor foi tão bonito Era mais que um infinito De repente vi que algo aconteceu Todo aquele amor ardente Acabou-se de repente A paixão que era nós dois Acabou você e eu Não consigo imaginar você trilhando outro caminho Com você eu aprendi Com você eu aprendi E não consigo Dar sozinho Sou um homem feito Mas estou me sentindo Menino Indeciso Sem saber O meu destino Se disser que vai embora Amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Te adoro Te adoro Se disser que vai embora Amor Eu choro Eu choro Eu choro Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Se disser que vai embora, amor, eu choro Simbora Lucas de Lima, obrigado Valeu Marlon Marcel, valeu a todo mundo que ficou na nossa live de hoje Obrigado de coração, obrigado bonito e toda essa grande região aqui E foi um prazer estar com vocês na nossa live Dia 26 agora, eu vou estar com mais uma live direto de Cidrolândia Dia 26 é próxima sexta-feira, a gente vai estar em Cidrolândia E no dia 25 de julho, a gente vai fazer a primeira live pet do Brasil Que é em prol das ONGs que cuidam dos nossos animais aqui no nosso estado Onde você vai poder estar doando rações e também medicamentos para essas ONGs Então dia 25 de julho é a nossa próxima live, a live pet Que vai estar sensacional também Valeu pessoal, boa noite, obrigado pela participação, até mais Obrigado 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 E aí